E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, uma série nova que eu vou trazer pra vocês aqui tá galera, deixa eu colocar aqui pra entrar na nossa base aqui, essa série é o seguinte galera, eu vou tá trazendo dica pra vocês ainda não sei o nome da série tá, vai vir no título aí, tô bolando ainda tá galera, que eu vou trazer dicas de como você conseguir evoluir a sua base, evoluir o seu jogo rapidamente e com segurança tá galera, e o vídeo de hoje vai ser basado em cima do que? Disso aqui galera, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui meu mouse tá clicando duas vezes tá galera, não repara não, beleza, cadê? Edifícios tá galera, o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês como é fácil você criar uma sala 3x3 blindada galera, boladona, valeu? Então, rapidamente, vocês vão clicar no like, deixar aquele like maroto, porque essa série eu espero que bombe, então eu preciso que vocês dê o like, compartilhe o vídeo com amigos de vocês, divulgue pra geral tá galera, porque vai ser top, toda a minha experiência eu vou tá trazendo pra vocês aqui, tá galera? E com relação a essa base aqui, eu vou deixar um pouquinho a outra principal de lado, vou fazer uns eventos mais foda, e essa daqui eu vou tá trazendo uns tutoriais pra vocês, tá galera? Repara aqui ó, que pra você deixar uma sala de metal 3x3, vocês precisam desses itens aqui ó, beleza? Desses itens aqui, então o objetivo de hoje é construir uma sala blindada 3x3, o foco galera é sala blindada 3x3, tá galera? Então aqui tá as paradas que você vai precisar, beleza? Você vai precisar muito desses itens aqui, esse item aqui ó, é um item muito complicado, que pra quem não tem moto, vai ter que invadir aquela floresta nível 3 lá, e eu vou tá mostrando nos próximos vídeos como você conseguir farmar muito bem ali, sem muitos riscos, tá galera? Então beleza, esse aqui, todos os itens aqui são complicados demais né galera? Mas não é impossível, então a gente vai montar junto a sala 3x3, a partir de agora galera, a partir de agora, deixa eu pegar aqui o controle do papai aqui, papai tuba galera, brincando tá galera? Brincando, beleza? Vamos ver aqui ó galera, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é isso aqui ó, nós temos um cachorro aqui que tá sem comida tá galera? A Lily, vamos clicar aqui na Lily aqui, vamos ver a experiência dela aqui, aumenta a experiência recebida em 4%, e aqui aumenta a experiência recebida em 2%, vamos colocar ela, vamos clicar nela aqui ó, vamos colocar ela na base, tá galera? Na base, que ela vai ficar circulando aqui na base aqui, beleza? Ela vai ficar aqui, ela vai te ajudar no decorrer do jogo, beleza? Quando você for fazer uma invasão, tem que tirar ela da base, tá galera? Aqui ó, o grande detalhe tá aqui ó, nós já temos 6, meia dúzia dessas madeiras aqui, tá galera? Vamos pegar essa madeira aqui, a gente precisa fazer ela, esse é o grande desafio da gente aqui ó, cadê? Vamos jogar pra lá ó, já temos 19, beleza? Já temos 19, vamos jogar esse tronquinho a gente tem que farmar muito esse tronco aqui de carvalho, tá galera? Vamos lá, vamos jogar aqui ó, a cada, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, galera é o seguinte, você que é mais experiente no jogo, de repente esse vídeo não te sirva, mas, às vezes tem gente nível 99 que não tem a manha do detalhe de como o tubarão joga, de como o tubarão consegue fazer a fortaleza, então, acompanha o vídeo até o final galera, então deixa lá no final lá, quem tiver assistindo o vídeo até o final, quando chegar lá no finalzinho lá, eu vou mandar uma palavra lá e você deixa a hashtag e a palavra, beleza? Repara que você precisa de 3 dessas pra fazer uma, tá? Nós temos 4, pra fazer 1 em 20 minutos, tá? Então, beleza, vamos comer uma paradinha aqui ó galera, vamos comer uma paradinha aqui, show, show de bola, vamos beber uma água aqui pra ficar boladão, tá maneiro, bebemos uma água aqui pra ficar boladão, aqui a gente vai fazer o que ó? Madeira, isso aqui a gente vai precisar pra fazer carvão, tá galera? Carvão, beleza, a gente precisa de ferro, vamos ver aqui ó, ó o forno refinado galera, o forno refinado, deixa eu clicar aqui pra vocês terem uma ideia, o forno refinado, eu não lembro qual o nível, mas vocês tem que focar a introduzir ele, tá galera? Muito rapidamente, essa armadeira aqui é top, tá galera? É difícil, mas dá em galera, mas dá, olha os projetos aqui, pra fazer essa barrinha aqui de aço aqui, a gente precisa de ferro, precisa de alumínio e precisa dessa parada aqui ó, de cobre, tá galera? Que a gente vai tá também farmando pra poder ficar bonito, tá? Aqui eu já tô fazendo alumínio aqui, beleza? Mas pra fazer o alumínio galera, eu preciso fazer o que? Carvão, então vamos botar um carvãozinho aqui ó, vamos tirar essa madeira aqui, na verdade o carvão não faz aqui, o carvão faz aqui ó galera, vamos pegar essa tábua aqui refinada aqui, vamos fazer um carvãozão aqui boladão, tá galera? Vamos fazer um carvão aqui bolado, beleza? Vamos fazer um carvão tirar aqui, beleza, show, nós só temos uma fogueirinha aqui ó galera ó, a cada uma dessa daqui a gente faz dois carvão, tá? Então quando parar no dez aqui a gente vai fazer dois, é, vinte carvões, tá? Beleza, beleza. Galera, o vídeo aqui é de tutorial, tá? Então a gente vai começar aqui, vamos começar a nossa base aqui ó, vamos começar ela aqui ó, eu vou meter um três por três aqui, vou expandir ela pra cá, pra cá e pra cá, tá galera? Vamos lá, vamos ver se a gente tá com madeira aqui ó, não estamos com madeira aqui, vamos pegar madeira aqui pra gente, beleza, vamos pegar madeira aqui, depois eu vou pegar e vou dar uma farmada violenta aqui, tá galera? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos, é, vamos fazer daqui pra cá galera, vamos fazer daqui pra cá, beleza, três, três, joga pra cá três, 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 beleza galera? Aqui tá a nossa base, pô, fiz errado galera, fiz errado, beleza, beleza, vou fazer o seguinte aqui galera ó, vamos jogar pra cá, tá, vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui ó, pra cá, nossa base três por três vai ser, tá travando aqui o mouse aqui ó, vai ser aqui ó, vai ser aqui ó galera ó, aqui, vamos fechar aqui ó, e vamos fechar aqui, nossa base três por três galera, vai ser essa aqui ó, ó, porra que porra de, de macumba é essa que não tá indo galera? Ah, agora foi, beleza, 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 vamos voltar aqui ó, aqui ó, vai ser isso aqui ó, três por três, tá galera? Três por três, tá? Então vamos fechar logo ela aqui pra gente ter logo uma, uma base aqui, vamos, vamos fechar com uma porta aqui ó galera, ó, vamos fechar com uma porta aqui ó, porra que tá travando aqui, violento hein galera, tá travando aqui o meu mouse aqui ó, agora foi, vamos fechar com outra porta aqui ó, vamos fechar com outra porta aqui ó, beleza, vamos fechar aqui ó, outra porta aqui, e vamos fechar aqui com outra porta aqui, tá galera? Beleza, acabou a madeira, vamos lá pegar a madeira lá tá? Eu vou fazer esse cofre junto com vocês, tá galera? Vamos tentar fazer o mais rápido possível ele, tá? Então ó, madeira a gente não tem, então pra gente completar aqui a gente precisa de madeira, tá galera? De madeira, pra fazer o chão, vamos lá, vamos fazer o chão aqui ó, o chão tá? A gente precisa de tábua e pedra, tábua e pedra, vamos botar logo no nível dois aqui, que a gente é boladão mesmo né galera? A gente aqui é boladão, tábua e pedra, vamos pegar pedra lá ó, pedra aqui ó, beleza, show, isso aqui galera, era pra mim poder ir no vendedor, mas eu não vou conseguir ir no vendedor, não tem jeito, tá galera? Não tem jeito, vamos guardando essas paradas aqui, vamos guardando aqui, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente pega mais tábua aqui galera, porque a gente precisa aqui poder fazer a nossa paradinha aqui, tá? O meu mouse tá agarrando demais, tá galera? Vamos fazer o chão aqui ó, clica aqui ó, show, clica aqui ó, sempre as laterais, esse do meio galera, a gente pode deixar por último, tá? Pode deixar ele por último, por quê? Porque você vai gastar muito recurso nele, e a gente precisa só disso daqui pra poder fazer a base, tá galera? Pra poder fazer a base, beleza? Fizemos o chão, o que a gente tem que fazer aqui ó, a gente tem que fazer a nossa porta nível 2, só que é o seguinte galera, a nossa porta nível 2 a gente vai deixar por último, porque quando a horda vem, ela derruba a porta nível 2, então a gente já vai fazer ela pro nível 2, quando a gente puder levantar ela pro nível 3, tá galera? Esse é o grande detalhe, é 25 tábuas e 15 pedras, tá galera? 25 tábuas e 15 pedras, então a gente vai precisar muito farmar, como é que se diz? A gente precisa muito farmar madeira, farmando madeira, o que a gente vai precisar aqui depois? Farmar pedra, tá? Pra gente poder fazer o chão nível 2, tá galera? E depois a gente vai automaticamente, que aí eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos ver se tem parede aqui nível 3, ó, tem parede aqui nível 2, vamos ver o que a gente precisa aqui pra nível 3, tá vendo aqui? Esse pedregulhão aqui e essa tábua aqui, cara, essa tábua aqui a gente vai ter que farmar muito o... aquela tora de carvalho, galera, essa tora de carvalho aqui, tá? Essa tora de carvalho aqui que vai ser pra gente poder fazer a nossa parede nível 2 lá, mas a gente vai conseguir, galera, facilmente, tá? Vou estar mostrando pra vocês que não é difícil, tá? Então o foco, galera, total é nessa parte aqui, ó, galera, no cofre 3x3, tá galera? No cofre 3x3, deixa eu voltar aqui, vocês vão ver os itens que a gente precisa aqui pra fazer o cofre blindado, tá galera? Blindado, primeiro a gente tem que começar de baixo, depois a gente começa a produzir essas paradas aqui, tá galera? Esse é o grande detalhe aqui e outra dica maneira que eu tenho que dar pra vocês é isso aqui, ó, galera, o curandeiro, sempre vai no curandeiro, tá galera? O curandeiro, pra quem tá começando, vai ajudar demais, demais mesmo, tá? Essa é a primeira dica e eu vou tá farmando muito a partir de agora, tá galera? A partir de agora eu vou tá farmando demais pra gente poder junto. Grava o dia de hoje, galera, que a gente vai conseguir botar esse cofre aqui boladão rapidamente, valeu? Grava o dia de hoje, a gente vai botar esse cofre boladão rapidamente aqui, inclusive aqui a gente pode até botar uns caixotes aqui, tá galera? Pode até fazer uns caixotes aqui, ó, quer ver, ó? Vamos ver aí pra fazer uns caixotes boladão aqui, já pra gente botar as melhores coisas que tem aqui, ó, tá vendo aí pra produzir os caixotes? Precisa 20 desses aqui, ó, não tá difícil, não tá difícil, beleza? Galera, o vídeo de hoje é simples, é simples, mas é um tutorial que vai ajudar muito vocês, tá galera? Vai ajudar muito vocês aqui, ó, não vou gastar minha arma nesse palhaço, tá galera? Vou gastar esse rachacuca aqui nele aqui, ó, vamos trazer ele pra cá pra não sujar nossa área, pra não sujar nosso piso de sangue, tá galera? Beleza, show de bola, tamo junto aí galera, o próximo episódio eu espero que vocês estejam junto aqui comigo já, montando o cofre junto comigo, valeu galera? Deixa no comentário aí, ó, turba, consegui montar já o piso de chão todo elevado, valeu? Tamo junto galera, abração, fui!